Bom dia! Bom dia! De volta hoje para poder passar uma novidade para vocês. São seis horas da manhã aqui na China e não consegui dormir. Aproveitando o ensejo, vou mostrar para vocês o lugar onde eu tomo café da manhã aqui na China. Claro que eu só tomo café da manhã quando eu não consigo dormir, porque eu chego de madrugada. E quando eu não consigo dormir na hora de seis, sete horas, eu invento de tomar esse café. Vou mostrar para vocês esse lugar e eu quero que vocês deixem o comentário de vocês. E você que está chegando aí agora e está assistindo o vídeo, assiste até o final. E quando terminar, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? E comente o que vocês acharam do vídeo, beleza? Vamos lá! Essa manhã maravilhosa, com energia muito boa, com esse ar puro. E quem disse que a China só é poluição? Nananina não! Claro, não tenha dúvidas que é o lugar mais poluído do mundo, mas tem. Eles estão tentando melhorar a cada dia e está tendo um progresso incrível em relação a isso. Bom, esqueci de dizer a vocês que é do lado de casa, né? Então, vamos lá. Aqui é o Vivo e a Cores. O lugar onde eu tomo café da manhã. Olha só, Nihau, ela está fritando ali no óleo. Galera, a comida deles sempre tem muito óleo. Sempre tem muito óleo. Só tem no chá. Sempre tem muito óleo. Mas eles comem demais. Vamos lá, vamos chegar aqui. Olha, cara, tem um chazinho ali, tem água. E olha isso. Café da manhã, o que é? Você escolhe? Você escolhe? Tá vendo? Olha isso. Aqui é tipo uma calabresa, só que é doce. Aí tem esse aqui, tipo um espinafre, mas não é, não se engane. Aqui eles chamam de tofu, misturado com cenoura ali e um pimentão. E várias coisas. Tem algumas coisas saudáveis aqui, ó. Um brócolis com cenoura. E aqui, só Jesus sabe o que é. É de manhã cedo eles fazem isso. E aqui, ó. O que eu vou comer é essa sopa aqui, ó. Já já vou mostrar pra vocês eu pegando ela. Ah não, minto. Agora eu fiquei na dúvida. É, é aquela mesmo. Aí tem essas sopas aqui. Tem a colega ali que tá fazendo... É tipo uma coxinha chinesa, mas não é, né? São várias coisas, várias coisas que eles fazem no café da manhã. Olha só. Aqui você senta ali na mesa e ela corta as verduras aqui do lado. Aqui é olho no olho. Não tem negócio de... De... De esconder nada não. Eles cortam tudo ali. Estão dando risada aqui, ó. Olha os ovos. Pega esse aqui, ó. Eu gosto de rumbô, né? Esses ovos aqui, eles são... Eles colocam algum caldozinho diferente pra dar um gosto no ovo cozido. E eu vou comer esse ovo também. Vou mostrar pra vocês eu pegando esse ovo. Vamos nessa? Bom, aqui você chega e se serve. O café da manhã. Você chega e se serve. Eu vou aqui. Vou pegar a minha sopa aqui. Parece um munguzá, ó. Isso aqui parece um munguzazinho do Brasil. Pra muita gente... Muita gente não conhece munguzá. É como munguzá. É mais na Bahia que a gente fala munguzá. Mas aqui é como munguzá. O chinês tá aí se metendo na frente. Pra deixar a gente gravar, mas tudo bem. Aqui, ó. É o que eu vou comer aqui. Eu como isso aqui... Com alguns ovos. Na verdade, com dois ovos. Deixa eu tirar a mágica e botar o tamanho. Querem saber que gosto tem isso aqui? De nada. Não sei por que eu como. Não tem gosto de nada. Nada. É como se você estivesse comendo um arroz com água. E... Aí eu vou botar aqui. E agora... A gente vai pegar aqui os meus dois ovos. Meus dois ovos. Normalmente... Normalmente eu como três ovos desses. Mas hoje eu vou comer só dois. Agora... Agora aqui pra gente... Essa água aqui... Parece menstruação, não parece? Na China, só as forças sobrevivem. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Ficamos por aqui. E não esqueçam de se inscrever no canal.